Olá seja bem-vindo ao canal fofoqueiro news este vídeo é patrocinado pela maca negra com boro vamos para vídeo espantados com a filha de Leandro Lima confira outros famosos que se tornaram pais muito cedo a maternidade e a paternidade são experiências que na grande maioria das pessoas quando a chegada de um bebê acontece na adolescência o desafio se mostra ainda maior o que pode parecer um susto e muitas vezes é acaba se tornando uma grande realização conforme Leandro Lima contou no último domingo 5 de junho ao participar do Domingão com o Hulk da TV Globo hoje aos 40 anos ele que acaba de ser pai novamente aproveita a pouca diferença de idade com a primogênita Júlia de 22 sua grande amiga e parceira A modelo tira onda com o pai gato há tempos e ri do fato de suas amigas sempre suspirarem por ele e ao mesmo tempo sempre escuta pessoas apontando os dois como um casal Eu me torno mulher e ele fica mais jovem Derreteu-se Júlia Lins Assim como Levi de Pantanal Confira alguns famosos que foram pais antes dos 20 anos e poderiam ser facilmente confundidos com irmãos dos filhos Felipe Tito, 35 anos, pai de Theo, 18 O ator foi pai aos 17 anos Theo é filho de Felipe com uma namorada com quem teve um breve relacionamento na adolescência Há também atroz Jess Bettencourt Te amo mais do que tudo no mundo Você foi o melhor acidente da minha vida Não, não estava nos meus planos ser pai aos 17 E meu único desejo para sua vida é que você seja muito, mas muito feliz Escreveu o ator em O Aniversário do Filho O ator já comentou também que o filho compartilha suas roupas Virou um homem, já tem bigode, já rouba meus tênis E de quebra, tem vergonha de mim na roda de amigos dele Tá perdoado, já passei por essa fase também Escreveu Kelly Key, 39 anos, mãe de Susana, de 21 A bela jovem, primogênita da cantora, fruto de seu relacionamento com o latino, nasceu quando Kelly quando tinha 17 anos As duas são mui e cutícula e costumam bem grudadas e gostam de compartilhar momentos juntas nas redes sociais A primeira vez que te vi me apaixonei por você e pela missão que me era dada, mesmo sem saber ao certo o que ela queria dizer e como seria minha vida dali pra frente Aos 17 anos, lutando pela felicidade de nós duas Eu ainda tão jovem Tanta responsabilidade Cheia de certezas incertas, coisa de adolescente, sabe? Escreveu a artista ao comemorar o aniversário da filha Olhei agora para minha vida lá atrás Que orgulho de mim, afinal, sou tão forte, não me lembrava mais disso Começava ali, no dia do seu nascimento, a maior e mais profunda relação de amor verdadeiro Exagerada como sou Sim, cheia de excessos Mimos Cuidados Cobranças E muito, muito amor Ao longo dos anos, aprendemos uma com a outra Erramos, nos desculpamos, choramos juntas Damos altas risadas e nos divertimos tanto também Dessa maneira, construímos a relação de mãe e filha que eu sempre imaginei e sonhei ter com você Obrigada, meu amor Você é tudo que eu sempre sonhei e ainda melhor, concluiu Karol Nakamura, 38 anos, mãe de Juan, 22 A atriz e bailarina se tornou mãe aos 16 anos Ela ainda era estudante e teve que enfrentar muita coisa Foi muito difícil Eu também tinha que terminar o colégio, ele tinha que estudar Todas as coisas que eu queria para mim, eu tinha que fazer por mim e por ele, dividir o tempo Eu acho que foi difícil, mas ele é meu combustível Todos aqueles momentos em que a gente acha que não vai conseguir, eu olho para ele e vejo que tem uma pessoa que depende de mim Ele acaba me estimulando muito, é a razão da minha vida Contou a artista no encontro, recentemente Gloria Pires, 58 anos, mãe de Cleo, 39 A atriz era casada com Fábio Júnior quando engravidou de Cleo, aos 19 anos A primogênita, que deixou de usar o sobrenome da mãe em seu nome artístico, afirmou recentemente que sempre teve Gloria como exemplo Foi muito inspiradora porque ela foi mãe solo com 19 anos Ela trabalhava muito, não podia parar de trabalhar, disse Isabelle Fontana, 38 anos, mãe de Zion, 19 A modelo tinha 19 anos quando deu à luz ao filho primogênito, Zion, fruto de seu relacionamento com o também modelo Álvaro Jacomossi Eu estava no auge da minha carreira, minha mãe teve ideia de eu colocar Jill para ter certeza de que não ia engravidar Estava no desfile em Milão e com muita dor nas costas Fui em uma médica, que me examinou e falou O que é isso aqui? E ela puxou Me deu uma cólica Mas, bom, se ela que é ginecologista não sabe o que é um Jill, como é que eu ia explicar para ela em italiano? Não sabia explicar em italiano Deu três meses, fiquei grávida porque ela tirou meu Jill do lugar, contou a beldade no canal do YouTube de Thaís Fersosa Emanuele Araújo, 45 anos, mãe de Bruna, 28 Mãe aos 16, a artista destacou que a gravidez não havia sido planejada, mas ela soube tirar proveito da situação, por mais difícil que tenha sido Ser mãe muito jovem é complicado, ainda mais quando não é algo programado Eu tinha só 16 anos e vivia um momento importante de início de carreira Porém, se aconteceu, o melhor que eu tinha a fazer era saber usufruir da situação, disse Essa experiência me fortaleceu ainda mais Aliás, passado o impacto da notícia, logo senti que aquilo era coisa do destino Está certo que, a princípio, foi um susto também para meus pais, mas eles me deram força e o acolhimento foi lindo Ter vivido essa experiência me trouxe maturidade, mais segurança e ampliou minha visão de mundo refletiu Emanuele ainda ressaltou que foi alvo de julgamentos, enfrentou comentários machistas e negativos, mas reagiu O julgamento vinha muito da convivência de escola Uma garota grávida no colégio chama atenção O que me blindou foi minha personalidade Nunca deixei as impressões alheias me influenciarem Quando você é uma grávida adolescente, todo mundo acha que você precisa de ajuda Mas fui forte para dizer que ia criar minha filha do meu jeito, acrescentou Valesca, 43 anos, mãe de Pablo, 22 A funkeira engravidou de seu único filho, Pablo, quando tinha 20 anos e chegou a cogitar fazer um aborto Por tudo que sempre vi minha mãe passar, eu já estava com o ranço de ter que passar o que ela passava, ter que depender de homem Eu saí de casa com aquela coisa na cabeça de não ser igual minha mãe, trabalhar e não depender de homem Saí com esse foco Quando me vi grávida, sem saber o que fazer da vida, minha casa caiu, achei que seria igual minha mãe Cheguei a cogitar, falei que queria tirar, contou ela ao canal de Gabriela Puglesi Pablo, fruto da união da cantora com seu ex-empresário, Pardal, é hoje seu grande amigo O pai dele falou para pensar bem, que ia dar uma força, ajudar Gravidez requer atenção, carinho, não é só dinheiro Eu não tinha o principal de tudo que era o amor, um carinho de um homem Família, mãe, avó, vai todo mundo babar, mas aquela pessoa ali do seu lado você não ter? Fui aceitar a gravidez do meu filho lá pelos 6, 7 meses Mas quando nasce é incrível Hoje eu não quero nem pensar se eu tivesse feito isso, disse Ronaldo Nazário, 45 anos, pai de Ronald, 22 Ronaldo Fenômeno teve Ronald aos 17 anos Os dois costumam sair juntos e são grandes amigos O jovem nasceu do casamento do ex-jogador com a também ex-jogadora de futebol Milene Domingues, com quem ficou junto durante 4 anos Lil Wayne, 39 anos, pai de Reginae Carter, 23 Com apenas 15 anos, o rapper Lil Wayne teve a primeira filha, Reginae, com a atriz Toya Johnson, à época sua namoradinha da escola A primogênita do rapper, que segue os passos do pai e já acumula um patrimônio milionário, costuma se declarar para ele nas redes sociais E aí E aí E aí Obrigado.